silêncio, vírgula, o cara acha que CS é decidido na bala, kkkkk, acorda pra vida, gaules, tiro é o que menos importa no CS, para de falar merda. Eu só não entendo o porquê que... Ah, são várias coisas que eu não entendo, velho, eu me sinto burro, porque, tipo assim, a gente tinha feito essa tática e não tinha funcionado, tá ligado? Aí a gente faz a mesma tática que não funcionou, tá ligado? Aí a gente joga de um jeito que a gente, pô, eu acho assim, o MIBR, ele tem escolhas a serem feitas, tá ligado, velho? Escolhas a serem feitas. O MIBR, eu não quero, né, eu quero dar, eu não quero ensinar ninguém, mas é a minha opinião, velho. É assim, hoje o MIBR tem uma vantagem pra mim, que é jogadores muito jovens e muito talentosos. Você, pra você ter jogadores muito jovens e muito talentosos e você querer jogar na tática, então tudo tem que ser meio que tático, tá ligado? Tudo. Você tem que chegar e falar assim, ó, rapaziada, tudo bem que vocês são muito talentosos, mas a gente vai jogar taticamente como um time do TRS, né? Ou almejar ser um time do TRS, do TRS mais taticamente falando. Até aí, beleza. Aí, o que que eu vejo isso? Se você quer ser esse time, você precisa fazer várias coisas e respeitar vários conceitos, que são os conceitos do TRS. que é você virar e falar assim, pô, sobrou 3x5, eu tô de TR, eu vou guardar? Sobrou uma situação que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que respeitar isso? E por aí vai. Tem várias coisas, que é o que a gente fica falando aqui, chovendo molhado. É, um x2 ali, que o BRN tava com 2 de vida, né? Isso. Então, tem várias coisas que vão acontecendo e que não são respeitadas taticamente falando. E aí, você deixa de tirar proveito da sua maior arma, que pra mim é deixar esses caras mais ou menos soltos pra duelar. Você precisa chegar, mano, o moleque é novo, o Insano é novo, o BRNZ é novo, o Exit, o Terto, o Henrique, tá ligado? Se você chegar pra esses caras e falar assim, o que eu faria se eu tivesse como treinador do MIBR? Eu ia virar e falar, galera, sabe o que estão esperando da gente? Porra nenhuma. No momento, vocês são jovens, vocês estão aqui, vocês vão jogar uma partida que vocês vão fazer o quê? Descobre se vocês dão na cara dos malucos, velho, tá ligado? Insano, BRNZ, vocês estão de TR, vamos duelar, vamos ver. Você vai chegar e você vai entrar nos bombes de TR e você vai tirar uns duelos, porque no CS, o time que vai ser o melhor time do mundo, ele tem duelistas muito bons. Então, é a chance que esses caras têm numa Pro League de ver se eles conseguem fazer esse duelo. A partir do momento que você fala assim, caramba, Luan, porra, na bala não tá dando. Aí, a gente vai precisar ver taticamente de ser um time superior taticamente do que o outro time, entendeu? Então, eu fico meio assim de olhar e falar, pô, a gente não tentou na bala e na tática os caras ganharam de nós. Então, a gente fica meio que assim, porra, a gente taca. Você não fica meio travado? Você fala, porra, a gente podia ter ganho na bala. Não tentamos. E no que a gente tentamos que foi na tática, os caras deram um show na gente, fica estranho, velho. É, não, esse TR sim, você vê os rounds ali, né, tipo assim, o Henrique lá paradão fazendo as smokes, né? Tipo, um cara que assim, fora o BR no Insane, tipo assim, é só pra ilustrar, né, um cara que poderia estar ali, mano, abrindo de alto e tal. Realmente, cara, foi a escolha que o MIBR fez nesse mapa, é, nesse TR, realmente não deu certo mesmo. É, a molecada foi um pouco mais presa e, de verdade, aí até eu passo um pano nesse sentido. às vezes até por sorte, mas a Eternal Fire leu o MIBR, às vezes por mérito, às vezes por sorte, a Eternal Fire leu o que eram táticas e, cara, ela tava toda hora, praticamente toda hora, no, no, no bombe certo, na hora certa e... A Eternal Fire fez a mesma tática o CT inteiro, era, jogava, jogava quatro lá naquele bombe do, do B, né, na direita. Eles avançavam, teve um round que eles, tava em quatro, eles avançaram, viram que não era nada, voltou tudo ar. E nos outros, eles que estavam em quatro e a gente entrava lá e morria. Foi isso que a gente fez. É duro, velho. Eu, assim, hoje é aquele negócio, velho, eu, eu não tô passando tanto pano pro time, muito menos pro jogador, muito menos pra mula do chat. Eu vou trazer a opinião do Electabuzz de pijama. Silêncio, vírgula. O cara acha que Céss é decidido na bala. KKKKK. Acorda pra vida, Gaulês. Tiro é o que menos importa no CS. Para de falar merda. Por isso, que na maioria dos mapas tem táticas grafitadas e não balas, né, e não jogadas excepcionais. Não é isso? É, não. É que não, velho. Não? Não são táticas que estão lá na parede? Não, não são, não. São grandes plays de jogadores. É exatamente isso, velho. Exatamente isso. E aí ainda serve pra isso que eu tava falando. É, é, brincadeira. É, brincadeira. Sobre sorte, aí já tem a galera falando, galera, pelo amor de Deus, vamos crescer um pouco. Não, e eu que sou burro, eu que sou burro. Albert Einstein, então tinha que jogar CS. Grande jogador, Albert Einstein. Inteligente pra caramba, vai jogar CS. Ah, cara, sério. Cara, se você tem um jogador, velho, se você tem jogadores que estão dando bala, não tem o que fazer, velho. A tática serve até pra segurar um pouco, velho. Mas na vida é isso, velho. Por isso que os grandes, por isso que a Argentina ganhou a Copa, velho, e não foi um time taticamente, porque você tem um Messi lá driblando, velho. O futebol hoje talvez não é decidido no individual e no drible, mas quem ganha a Copa sabe driblar e sabe fazer gol, velho. É complicado. Mas os dois jogos, né, o BBR também começou assim meio tenso, né? Contra a G2 ontem também, parecia que tava muito tenso, tava querendo jogar soltinho. Mas é aquilo, tá no começo, velho, tá? Mano, são tudo testes e experiências, velho. Só tem que aproveitar esse bom momento, essas oportunidades pra botar isso em prática, velho.